Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje mais uma gameplay de Fire Cry 6 Hoje um desafio que a própria Ubisoft me mandou no briefing, né? Quando eles mandaram aqui a chave antecipada do jogo, já estou com o jogo completo na minha mão Eu posso mostrar somente a primeira grande área do jogo, que é a região de... deixa eu ver aqui no mapa Como é que é o nome? Mesmo esqueci De Costa del Mar, eu posso mostrar só Costa del Mar, não posso mostrar algumas coisas da missão principal Então eu decidi explorar, bagunçar O vídeo de hoje é um desafio da própria Ubisoft, que é bagunçar Que é testar o máximo da polícia, né? Desde o GTA a gente já gosta muito dessa brincadeira de sair quebrando tudo, matando E aí a intensidade da polícia aumenta Aparentemente eles vão mandando o exército pra cima da gente Mas o grau de dificuldade muda conforme você está na região do mapa A gente está na região mais fraca, então independente do que acontecer Vai ser uma galera mais fraca que vai vir, certo? Eu preparei aqui o meu tanque de guerra, certo? E eu estou perto de uma base militar aqui Por quê? Porque a gente vai ter que começar a fazer barulho Quanto mais barulho eu fizer, mais vão vir Vamos começar aqui então a baguncinha Eu vou começar como? Deitando esse maluco aqui E aí eu quero que venha mais caras deles Mas eu acho que não vai vir tão cedo Eu vou ter que explodir coisas... Ó, vamos explodir coisas dos caras aqui, ó Tomar cuidado pra não explodir muito perto do meu tanque Espero que vai ser perto do meu tanque Beleza, quanto mais coisas você vai explodindo Você vai aumentando o seu nível de revolucionário, né? Então o seu nível de revolta e tal E isso vai dando armas melhores Pros seus acampamentos, pros vendedores e tudo mais Conforme eu vou explodindo os veículos e ganhando esse XP Ai, que isso? Ah, é um roubo que tá atacando o caralho, né? Conforme você vai ganhando e explodindo Vocês podem perceber que numa barrinha ao lado do radar ali Tá subindo uma barrinha amarela Vocês tão vendo? Essa barrinha amarela é a minha notoriedade Então, daqui a pouquinho... Ó, ali já vai ter mais uma baguncita aqui, ó Vamos lá Ai, eu acho que é um amigo meu, caralho Beleza, deixa eu levantar os amiguinhos Ó, a minha barrinha tá subindo Vocês tão vendo, né? A notoriedade subindo Então eu preciso destruir coisas do castilho, né? Então coisas dos soldados Aquele tanque é meu Então ele eu não vou mexer Mas vamos ver se aparece mais coisa aqui Eu tô numa região, mano, pouco movimentada Uma região, né? Essa região nível 1, ela é bem tranquila Pra você andar, não é muito sobrecarregada, não Inclusive está difícil de manter o meu nível de notoriedade Eu vou invadir aquela base ali Pra tentar causar um pouco Pra tentar chamar um pouco de notoriedade Ah, se você quiser saber como você garante esse tanque Porque ele tá na minha garagem Eu posso usar ele pra sempre E logo no early game você pode ter ele Entra lá nas minhas redes sociais Eu vou postar junto desse vídeo No meu Instagram e no meu TikTok Os links tão aí na descrição Entra lá que vai ter o tutorial de como você pega esse tanque Que é um vídeo de um minuto, não faz sentido, né? Então eu posto lá nas redes sociais Certo? A minha notoriedade já tá baixando muito rápido, mano Então, tipo, a real é que eu preciso fazer uma bagunça aqui Rápido Que essa área é muito... Ah, aqui Nossa, caguinho Vai, 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 vai Será que vai dar? Nossa, vai ser... Ai, peraí Eu tenho o meu útil Tô esquecido isso aqui Isso aqui apaga o tanque numa só, velho Foi Vamos lá Aí, ó Foi Agora já ficou vermelhinho Tá vendo que ficou vermelhinho? Ficou vermelhinho Porque agora É... Eles vão mandar a força militar nervosíssima dele O certo agora seria o despistar A gente tá no rank 1 Eu acho que vai ser mais tranquilinho Mas eu quero ver exatamente o que eles mandam Porque eu acho, por exemplo, que eles vão mandar Olha Acho que tanque de guerra Ai, caralho Eles mandaram um bazuqueiro pelo jeito, hein, mano Meu Deus, maluco É muito tanque, velho Minha metralhadora não mata eles, não Mas tem bastante soldado espalhado por aqui Eu vou aproveitar e vou tentar manter o meu nível de procurado alto Vamos ver quanto tempo eu consigo manter isso aqui É, mano O tanque é muito bom Vai demorar um pouquinho mais os tiros O problema é se eles mandarem um tanque em cima de mim, tá ligado? Mas tudo bem Míssel a caminho Ai Tão me micelando Calma Beleza, tá chovendo Tá chovendo Morteiro em mim Caralho, meu jacaré, mano Tá indo no meio do fogo mesmo Bichinho é nervoso Bom, por enquanto seguimos bem Acabei já com os soldados Mano, bem tranquilo, hein Achei bem tranquilo Tudo bem que eu tô de tanque de guerra, né Mas a gente vai fazer o teste sem tanque daqui a pouquinho também Eu não quero ir pra missão Aliás, mano Antes que vocês questionem Nos vídeos Eu já fiz um vídeo da Rinha de Galos A minha câmera fica aqui Porque aqui ela tampa as missões Mas não tem nada aqui Eu tenho que me preocupar com spoiler nas missões ali, não Mas mesmo assim, né Não custa evitar Mano, já era Já não vão me pegar mais Eu acho que eu acabei com todos por aqui Eu não queria ir lá, não Não queria ir na base, não Ali, tipo, é uma das bases que a gente precisa limpar Aquele clássico esqueminha firecrime Mas, ó Limpei, despistei Mano, no tanque particularmente Eu achei muito fácil, tá ligado? Então, até aí, tudo bem Deixa eu ver Consegui destruir um pouquinho da propaganda do Castilha Vamos ver se eu consigo chamar uma atençãozinha aqui Fazer uma bagunça A ponto de Bom, a Penicípio confessa que eu apelei um pouco Acho que talvez nesse vídeo O que você possa levar de lição é Vou pegar o tanque lá no lugar que o Patife ensinou Nas redes sociais dele, né? Eu acho que seja a melhor ideia Que você pode absorver desse meu vídeo Mano, tem um helicóptero estacionado aqui, velho Isso é bom descobrir também Que helicóptero é o quê? Já passou um helicóptero de guerra? Vamos dar uma olhadinha Vamos descobrir O que é isso? Ah, boa Eu quero câmera me seguindo E no meio de tudo ainda Ah, helicópterozinho em base Não passei Pode ser útil Olha, as forças especiais do Castilha estão atrás de mim É isso que eu quero mesmo Vambora Tem cachorrinho atrás de mim? Ou será que é? Ah, eles estão presos ali Beleza Meu supremo está pronto Meu supremo é uma mochilinha explosiva Ai, ai, moço Nossa, facada no pescoço Tem uns soldados na estrada Eles vão chegar e é bom Tem uns soldados na estrada Ó, chamei o alerta É, mano Eu queria falar pra vocês que assim Eu sou bom, né? Eu sou brabo no joguinho Mas Eu estou com bons equipamentos também Eu me preparei bem Mas eu pensei que ia ser mais difícil Ó, o cara pegou o helicóptero Mentira Que ele meteu esse louco Onde ele? Pegou não Eles se explodiram só assim Porque eu não fiz nada Que isso, velho Calma aí, amigão Não, peraí, que aí eu vou me enroscar Eu preciso de munição, velho Eles dão munição Ai Agora ficou legal Agora tá legal Porque veio a... Que isso? Não, meu Deus Caralho, eu nem sei o que tá acontecendo, mano Vou puxar a lapistolita Puxar a lapistolita Vamos na lapistolita Ai, eu tenho uma saída pro telhado, mano Vamos ver Ai, você era amiga, moça Pô, mas que justo que eu levei, caralho Eles tinham uma LMG aqui Eu nem vi Deixa eu te levantar Perdão Perdão Ah, não, não é amiga não É inimiga, viu É que eles podem se levantar Eu tinha esquecido disso A minha amiga ali, ó Ela fica azulzinha, amiga É, queria dizer que, mano É, queria dizer que eu tô sua mão Ah, ele tá baixando as informações do computador ali Então, beleza Gente É, eu te ajudar, né, pessoa Ai, eu machuquei aqui pra te ajudar Olha, você vê isso que é amigo Ai Ai Cara, tá aparecendo um monte de missão nova ali Acho que de bases que eu preciso dominar Deixa eu pegar remedinho Mas será que o daqui eu fiz? Eu acho que o daqui eu fiz, hein Mano, apareceu um monte de alvo militar ali Mano, eu sobrevivi às forças especiais do castilho Pelo menos neste rank baixo Foi bem tranquilo, tá Então, é aquilo Ai Que isso? Olha a armadilha, velho Que... Ai, eu desarmei, mano Eu sou muito gênio Aí, ó Missãozinha feita Missãozinha feita Desafio concluído do Ubisoft Você pode deixar o like se você gostou dessa baguncinha Prometo que quando cai o embargo A gente vai testar Ai, ó, capturei o posto A gente vai testar todos os níveis, né Pelo menos o mais difícil A gente deve testar Pra ver se realmente muda bastante coisa Aqui é bem tranquilo Vem um tanque de guerra Vem uns soldadinhos blindados Eu apelei um pouco, né Eu tava de tanque de guerra Mas se você quiser apelar também Eu vou postar lá no TikTok Onde você encontra o tanque de guerra Logo no World Games Tá bom, meus amores? Um beijo Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau